Todos os anos, a Ângela aproveita o período de férias entre Natal e Ano Novo para visitar os familiares em Santa Catarina. Este ano, viajou com a sobrinha, ainda no último dia 23, para Rio do Sul. Eu gosto muito de morar aqui, mas eu fiquei muitos anos morando lá e eu tenho que ir e voltar, ir e voltar, porque não dá de ficar só aqui, nem só lá. Muito longe da família e dá saudade. Dá. Assim como ela, muitas pessoas aproveitam o período para fazer a tão esperada viagem de final de ano. E isso faz com que o movimento em terminais rodoviários aumentem em todo o país. Em Francisco Beltrão, o mês de dezembro foi o período de maior movimento desde que o novo terminal foi inaugurado. De acordo com a administração, já passaram por aqui 170 mil passageiros. Destes, somente 20 mil no mês passado. Um aumento de 62% em relação a novembro. Até a primeira quinzena de janeiro, o pessoal que saiu de férias, a tendência é voltar. Aí já aumenta um pouco o fluxo da rodoviária. Na lista dos principais destinos de quem embarca aqui estão Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Curitiba, São Paulo, além das cidades da região. O novo terminal rodoviário aqui de Francisco Beltrão foi inaugurado em fevereiro de 2021, em pleno período de pandemia, em que, inclusive, algumas linhas estavam paralisadas por conta da Covid-19. De lá para cá, o período que mais registrou aumento de passageiros foi agora, no final de 2022. Segundo a administração municipal, essa tendência de aumento deve seguir nos próximos meses. Antes, nós tínhamos uma média. Esta média, este número caiu alguns dias para praticamente zero. Nós percebemos que foi retomando, de acordo com a vacinação. De acordo com o índice de pessoas vacinadas, praticamente igual foi o aumento de retorno de passageiros. Agora, pós-pandemia, nós ainda não saímos totalmente, mas praticamente vivendo uma vida normal. Nós temos os picos, que são os grandes feriados, por exemplo, Natal, Carnaval, Páscoa. No restante, a gente percebe que vem gradativamente aumentando. Então, nós estamos percebendo agora quase que normalmente um bom movimento da nossa rodoviária.